Fala aí minha gente, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Já estamos de volta aqui no nosso canal, trazendo informações sobre o Big Brother Brasil 2021. A todo momento tem plantão do Big Brother aqui no nosso canal. Mas antes, deixa eu te pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, dar o seu like para fortalecer cada vez mais. Feito isso, vamos então com informações da Prova do Anjo que acontece hoje. Notícias, informações, no Jornal do Vidal. Olha, o BBB 21, Big Brother, realiza neste sábado, hoje, portanto, a sexta Prova do Anjo do BBB 21. O vencedor ganha o poder de imunizar um jogador na votação de domingo, dia 7. Além disso, deve escolher dois concorrentes para o cartigo do monstro. Desta vez, o Anjo da Semana pode assumir um papel mais decisivo. Isso porque o líder, Rodolfo, terá que indicar dois concorrentes ao paredão. Eles devem ser obrigatoriamente de grupos diferentes do VIP ou da Xepa. Acontece que o indicado ao castigo do monstro, mesmo que integrante do VIP, automaticamente vai para a Xepa. Ou seja, caso o Anjo da Semana indique um jogador do círculo mais próximo de Rodolfo, o líder automaticamente terá menos escolhas entre os aliados. A dinâmica pode criar ainda mais rugas na casa do BBB 21, no momento em que os jogadores estão naturalmente reorganizando os grupos de afinidade. Os jogadores, obviamente, não sabem que a semana será de paredão falso. Sem saber da dinâmica da semana, Rodolfo vai indicar dois participantes ao paredão falso. Cada um deles terá o poder do contra-golpe, somando quatro indicados. O mais votado da casa será o quinto indicado. Três jogadores, os mais votados pela casa e as duas vítimas do contra-golpe jogam a prova bate-volta no BBB 21. Quem for eliminado do paredão falso, o mais votado, não retornará como líder. No entanto, a pessoa ganhará um veto do anjo, podendo anular a decisão do anjo uma vez em duas semanas. Ou seja, ele pode escolher se veta a decisão do anjo da semana 7 ou 8 do programa. O menos votado do paredão falso ganhará um voto com peso 2, no voto confessionário, por duas semanas. Ou seja, o voto dele vale por duas pessoas. Por fim, o segundo e o terceiro mais votados no paredão falso terão presença garantida na próxima prova do líder. Inclusive, a prova do anjo, BBB 21, será exibida na edição de hoje, sábado, de acordo com a programação oficial da Globo e do Globo Play. BBB 21 Big Brother Brasil de hoje começa a partir das 22 horas e 30 minutos. O reality show é exibido neste sábado após a novela Força do Querer. E a gente está aqui, hein? De olho na casa mais vigiada do Brasil. Se cuida! Notícias, informações, no Jornal do Vidal.